e o apoio lá pela direita e o corpo ganha espaço de um só vale de vez em São Cristóbal na Venezuela, Venezuela e Uruguai também vão empatando 0 a 0 El Diablo Echeverri Cristaldo Este é Echeverri, El Diablo a enfiada de bola é muito comprida se tenta inverter, toca errado, lá vem contra-ataque boliviano aí o Echeverri partiu, botou velocidade aí pra cima de Mauro Silva Brasil se defende, se segura ali na intermediária Miller não tinha impedimento não, o passe é que foi feito errado Miller vem brigar por ela em cima de Echeverri São Zenta dizer que não tá morto, né? Echeverri bate de lado, é lateral para o Brasil Echeverri Mauro Silva Borja Echeverri Brita, dá mais espaço ali pro Jair e pro Milan se mexeu E pro Bebeto que hoje está bem no jogo Leonardo Echeverri saiu Echeverri Echeverri Olha a jogada 0 a 0 neste primeiro tempo é o segundo compromisso do Brasil nas eliminatórias Echeverri sendo atendido fora de campo Barreira de 3 pediu Tafarel Partiu Echeverri Diablo Echeverri vem buscar Aqui é sua Leonardo Chegou a enfiar pro Miller porque o Pelé tava pedindo e enfiou errado Echeverri deixa escapulir Se desanima quando perde o lance e volta devagarinho Mauro Silva Melhorar a condição física da seleção brasileira A média de idade caiu de 27 para 25 Atrapalhou todo o Zinho O lance limpo, limpo Ele se atrapalhou sozinho Echeverri Saiu de Mauro Silva Olha o Echeverri Sanches Cafu vem na marcação Ele arriscou Lá vem o Valder Cafu vem pro meio Terá no meio campo, no meu time não Tá ele aí no meio campo Aí vem Echeverri Botou na frente Bem Valder E lá vem o time da Bolívia Botou correria a Bolívia no final do primeiro tempo Echeverri Vai pra marcação Fez a finta Ainda o marcha em cima dele Puxou atrás Ainda o Sanches Focou pra Echeverri São os dois que mais trabalho dão O Brasil tenta voltar um pouco mais ligeiro Aí fica no chão Echeverri Passamos dos dois minutos neste segundo Quinteiros Vem pra Echeverri É o Diablo parte Bobeou o Brasil Tomou, tocou errado Fez o mais difícil Na hora de tocar, tocou errado Echeverri Olha o cruzamento Valder Tá a pressão em cima do Brasil Echeverri Ele é perigoso Tenta a finta Vai pro chão Que grande partida Olha a bola na área Misão do Valber e do Tafarel Quase que a Bolívia chega Melgar Echeverri A tabela rápida Valber vai atrás de Echeverri Ramalho está pelo meio A bola é enfiada pra ele Não era a primeira opção Entrou no sufoco Tocou errado Então lá vem Bolívia Lá vem Echeverri Ele e Valdivieso Pra Echeverri Bota na frente Valber deixou a perna Vai tomar cartão Cartão amarelo pro Valber Quando Echeverri partiu Você vai ver como o Valber Deixa a perna direita ali Pegou no chão O toque pra Echeverri Estão dando espaço Pro Echeverri Mauro Silva Ele gira de cá pra lá Outra finta do Sanches Márcio Santos Sanches Vamos ver quem vai Echeverri Não vale mais nada Marcada a falta De Echeverri Leonardo Na marcação Echeverri Livre pelo meio Perna esquerda A abertura é boa Sanches Vem Bolívia de novo Sempre Sanches E Echeverri Muito forte o lançamento Podia ajeitar Ajeitava E assim Aí sim Escolhia o canto E saia pro abraço Sem dúvida nenhuma Tinha todo o tempo Porque o jogador da Bolívia Caiu E ficou sozinho Sozinho E poderia ajeitar Olha a Bolívia chegando O meio-cão brasileiro Não vem junto Na fogueira pro Mauro Silva Na fogueira pro Mauro Silva Não, não foi não No primeiro tempo Foi o Cafu Que tomou o cartão amarelo E o Valder E o Guilherme Ok, vamos checar depois Aí a Bolívia Tá impedido Tá impedido Aí o Echeverri Lançamento pra ninguém Sanches Olha o time boliviano Chegando Echeverri Vai pro chão Opa Quero ver na repetição O jogador Boliviano Vamos conferir Vamos conferir Ele bota na frente O Valder tá ali Olha Com as pernas O Valder não fez nada Arnaldo Não foi o Valder Se quiser o Brasil Vai ter 10 minutos Pra descontar Partiu Sanches Pé direito Bateu Saffa Nos últimos 4 jogos De que participou o Tafarel Ele não sofreu nenhum gol O último foi na US Cup Há mais de um mês Saiu o combo Agora pouco E o Echeverri Complicado Equador Daqui a pouco Chegamos a 90 aqui Echeverri Vai na bola Conhecendo no lance Prendeu a bola Perdeu Podia ser um bom Contra-ataque do Brasil Aí Echeverri Zinho tá cansado Correu demais o jogo inteiro Jorginho também não chega Lá vai Echeverri Foi pra frente E essa o juiz Deixou seguir E vem contra-ataque Boliviano Haja a perna Agora pra correr atrás Echeverri Bota na frente Bota na frente Valber vai com ele Tenta o lance Ele tenta cavar mais uma Valber fica assustado Cruzamento Tafarel Botou pra dentro Tafarel Botou pra dentro O Tafarel O Tafarel Por trás do gol Pra você Que evitava Que o Brasil Perdesse A invencibilidade Jogos O Brasil Fica com um ponto Em dois jogos Uruguai Vencendo Passa a ter dois Tafarel Tafarel